É novo. É Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Suzuki De Castro, para você comprar o seu Suzuki Zero Kilômetro e também encontrar esse pátio de seminovos impecáveis aqui, não é Daniel? São seminovos de oportunidade. Venha com a sua família, nós estamos à sua disposição. Mais de 15 anos no mercado, uma equipe de profissionais qualificado para atendê-lo. Nós somos referência na venda do veículo seminovo de Curitiba. Venha ver nossas oportunidades na TV. Está aqui, gente? Está procurando um Voyage 2010. É o Trend. Tem vários opcionais. Carro de primeiro dono revisado. Venha ver esse. Uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 4,99 mensais. E essa entrada pode ser o seu carrinho seminovo, usadinho, que está na garagem. Bom demais. Olha só, mais um sedã. Esse aqui é um sedã 2008, Megane, Dinamic, bancos em couro, de primeira dona, carro a toda prova, gente. Se está procurando um Megane, venha ver o nosso primeiro. É oportunidade na TV. De 38 por 35,990, você compra esse Megane em estado de zero aqui na nossa concessionária. Aproveita onde fica a loja. Vitor Ferreira do Amaral, 678, Rua do Detranque, em Curitiba. Ou entre no site decastroautoshow.com.br. Entre e divirta-se. Aproveita.